E ontem no Itamaraty foi realizada a tradicional cerimônia de concessão das medalhas da Ordem de Rio Branco a personalidades com relevantes serviços prestados ao país. A solenidade contou com a participação do vice-presidente da República, Milton Mourão. A condecoração leva o nome do patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, e foi criado em 1963.